NG menino não para, ó, 5h43 da manhã, bom dia né, bairro da Ibiza, Itaguaí, mulher de dois reais, olha, quem te deu esse dinheiro? Eu mesmo, você trabalha? Trabalho, trabalha para sustentar né? Isso, não é para sustentar homem? Não, o que você faz na vida? Eu trabalho, trabalho de que? Trabalho numa pastelaria, tem filho? Tenho, quanto? Um só, está estudando? Você, qual é o seu futuro? Oi? Qual é o seu futuro? Ah, eu quero ser enfermeira, quer ser enfermeira? Vai, voltou a estudar ou está estudando? Estou estudando E aí, está gostando do baile? Está casada ou solteira? Solteira Então segura aqui, no porqueiro, segura no porqueiro, vai, joga para a lua, joga até o chão, vai, joga, joga até o chão, joga Qual é o seu nome? Larissa Cria de onde, Larissa? Da reta Da reta? Aqui, a comunidade é boa? É E aí, vai arrumar ninguém hoje não? Não Vai, vai embora sozinha? Vai, vai jogar de onde, joga, 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 obrigada, Tarlane, joga para a lua de acesso